Música Música Pode ser hoje a volta do rei Pode ser hoje a volta do rei Tudo nos mostra que o fim é tão próximo eu sei Pode ser hoje a volta do rei O céu vai se abrir e aparecerá Desde que nasceu em São Paulo e Vê Os mortos em Cristo ressuscitarão Quando proibitar os homens receber Uma voz de comando contra o general Levando as provas iremos ouvir A promesa de Deus é um grande sinal Isso significa que eu começo a ouvir Sabaná sobre nada e a morte imensita O fim do sofrimento é verdadeiro a quebra Que aguarda o armado e voltou o primeiro Voltado e levado a sua volta do rei Pode ser hoje a volta do rei Pode ser hoje a volta do rei Tudo nos mostra que o fim é tão próximo eu sei Pode ser hoje a volta do rei Para o rei Para o rei Para o rei Para o rei O caminho da minha mãe Jesus sabe a mim Red signals de ritmo reta Que as palavras do rei Se limpa na porta Pra levantar o céu Será que vai subir? 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 É chegado o momento de nos preparar Nós sabemos a hora em que Cristo virá Mas eu sei que ele vem Eu sei que ele vem Então guarda o que vem Pode ser hoje na porta Pode ser hoje na porta O reino do reino O reino do reino O reino do reino Pode ser hoje na porta Pode ser a porta Pode ser hoje na porta O reino do reino Pode ser hoje na porta O reino do reino Pode ser hoje na porta Prove o sinal de nós Que o Senhor nos traçar No reino do reino Pode ser hoje na porta E você ac practitioner O reino do reino Jesus, pode ser longe a volta do rei